A América Latina está a ser completamente dominada pela China e a tentativa de aumentar os seus laços económicos e diplomáticos com ela só crescem. E ao mesmo tempo que isto acontece, estes países estão cada vez mais distantes dos Estados Unidos. Mas porquê que isto está a acontecer? Bem, isso é o que tu hoje vais descobrir no Outro Hora no Mundo. Em apenas alguns anos, mais de metade de todos os países da América Latina aderiram à iniciativa chinesa Belt and Road, também conhecida como a Nova Rota da Seda. Esta iniciativa nada mais é do que uma estratégia adotada pelo governo chinês que envolve uma série de investimentos em vários países em todo o mundo. E eles aderem pelo principal motivo de precisarem desesperadamente de melhorar a sua infraestrutura e por isso escolhem a China para os ajudar. Em 2017, o Panamá tornou-se o primeiro país latino-americano a ingressar à iniciativa Belt and Road alguns meses após cortar todos os seus laços diplomáticos com Taiwan, ou seja, estavam em favor da China. E desde então, mais de 20 países da América Latina aderiram também oficialmente a esta iniciativa. Em 2018, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que é uma aliança central na região e composta por todos os 33 países latino-americanos, declarou formalmente que a América Latina fazia parte desta nova Rota da Seda do século XXI. Esta aliança foi criada em 2011 para combater a influência e interferência dos Estados Unidos na região. Mas que tipo de efeito esta iniciativa teve e como é que ela poderá ter ajudado as pessoas da América Latina? E aqui vem um ponto importante. A maior parte da mídia ocidental faz com que todos nós pensemos que isto nada mais se trata do que uma espécie de armadilha de dívida predatória. E que, em parte, eu até posso tender a concordar em alguns casos. Como, por exemplo, o que aconteceu com o Sri Lanka. Que, basicamente, a China chegou ao pé do Sri Lanka e disse Olha, tens aqui uns dinheiros para construir uns portos para ir viajar como os Tugas fizeram no século XVI. Mas, olha que caso tu não conseguisses pagar, tens que nos dar o porto durante 99 anos. E olha que os juros são altos. E, basicamente, foi isto que aconteceu. A China fez vários empréstos para a construção de um porto no país. E como o Sri Lanka não tinha dinheiro para saldar a dívida, fizeram um acordo para vendar o porto aos chineses durante 99 anos. Mas, de qualquer das maneiras, eu neste vídeo vou tentar ser totalmente imparcial e falar um pouco mais do envolvimento da China na América Latina. E o que é que isso fez consideravelmente com a população local. A América Latina enfrenta um grande problema. Durante décadas, o crescimento económico da região foi prejudicado pela má infraestrutura subdesenvolvida e subfinanciada. E, em termos de qualidade, está apenas à frente da África Subsaariana. E, como todos sabemos, para competir numa economia global, a região precisa desesperadamente de uma melhor infraestrutura, estradas, portos e redes de energia. E a China, hoje em dia, é líder global em grandes projetos de infraestrutura e energias renováveis. E isto desperta grande interesse em vários países que se empenham em aproveitar esta perícia chinesa para impulsionar as suas economias para a modernidade. Ao mesmo tempo, a China tem aumentado o seu interesse na América Latina, principalmente pela sua necessidade de minerais e outros recursos naturais. A China espera aumentar os laços comerciais e de investimento em países latino-americanos, ao mesmo tempo em que garante o acesso contínuo a recursos naturais no futuro. Como, por exemplo, a Argentina. Anda há muito tempo a tentar diminuir a sua alta dependência de combustíveis fósseis e implementar mais fontes renováveis de energia, tornando-se uma prioridade central. Pois, no passado, o país lutou por acompanhar as suas crescentes demandas de energia, que atualmente não dão sinais de decadência. E para ajudar a alcançar este objetivo, a Argentina procurou investimentos estrangeiros nos seus setores de energia renovável. E é aqui que a China tem desempenhado um papel fundamental. A Argentina aderiu oficialmente à nova rota da seda no ano passado, tornando-se desde então no importante ponto comercial da China, que já beneficia de investimentos chineses há mais de uma década, sendo os chineses o segundo maior parecer comercial do país, só depois do Brasil, e uma das suas maiores fontes de investimento estrangeiro direto, superando por grande margem os Estados Unidos. Um dos projetos energéticos mais notáveis financiados pela China é a usina nuclear Atchuma-3A, que eu espero que não esteja a dizer maluco, que atualmente está em construção nos arredores de Buenos Aires. A Argentina tem uma longa história de uso de energia nuclear e está firmemente empenhada em expandir a sua capacidade nesse ramo. Portanto, ela está ansiosa para assinar mais e mais acordos com a China. A usina empregará um novo tipo de reator nuclear desenvolvido pela China, chamado de Waiong-1, que já foi implementado na China e no Paquistão há muitos anos. Espera-se que este projeto crie mais de 7 mil empregos e gere mais de 1.2 gigawatts de energia. E quando concluída, é quase a mesma quantidade de energia que todas as outras usinas nucleares argentinas combinadas. Ou seja, por outras palavras, esta usina irá aproximadamente dobrar a participação de energia nuclear e evitar a adição de quase 8 milhões de toneladas de CO2 anualmente. Para quem não sabe, é para não destruir lá a camada e para nós não morrermos. E além disso, a China também está a financiar a construção de duas barragens hidroelétricas na região da Patagónia. E sendo que mais de um quarto da produção de energia vem de energia hidroelétrica, a Argentina quer aumentar ainda mais esse número. E a China entra aqui como principal investidor mais uma vez. Pelas palavras do ex-presidente Maurício Macri acerca desta barragem hidroelétrica, a verdade é que este projeto vai marcar um ponto de virada para a Patagónia, para a Argentina. Vai gerar energia para 1.5 milhões de lares e energia renovável em uma província que deve se tornar um protagonista da energia renovável. E acrescentou também que este projeto deverá criar 5 mil empregos diretos e mais 15 mil indiretos assim que estiver concluído. Mas afinal, qual é que é o segredo desta parceria tão bem sucedida entre a China e a Argentina? Ao contrário do que muitos possam pensar, a China não liderou estes projetos e nem obrigou a Argentina a aceitar estas propostas. Em vez disso, os funcionários do governo argentino e executivos corporativos conduziram esses investimentos ao longo de anos de contacto diplomático com a China. O governo argentino lançou em 2016 um programa nacional por meio do qual realiza regularmente leilões para projetos de energia renovável. Com isto, os governos e corporações estrangeiras podem apresentar as suas propostas de investimento e as empresas chinesas são vistas como as mais promissoras dado o status da China como líder global em energias renováveis. No geral, o governo da Argentina construiu um relacionamento mutuamente benéfico no qual a nação é beneficiada pelo financiamento e a experiência global em energias renováveis da China enquanto ela tem permissão para acessar os recursos naturais em necessidades desesperadas. Agora, quando é que essas necessidades são desesperadas? E quando é que ela pode mesmo tocar nesses minérios? E sei que nós não temos a certeza mas por enquanto parece ser um bom negócio entre os dois. Isto mostra que os empréstimos chineses não são assim tão predatórios quanto pensamos mas sim mais ou menos uma natureza simbólica. Com isto, ao longo dos anos essas relações win-win onde ambos os lados ganham foram implementadas em toda a América Latina. No entanto, o envolvimento da China na região não se limita apenas às energias renováveis estendendo-se também a outros setores de fundamental importância para qualquer nação e que impactam diretamente as populações locais como por exemplo os transportes. E isto leva-nos diretamente para o Chile. O Chile que é membro da iniciativa Belt and Road desde 2018 e pioneiro no relacionamento da América Latina com a China. A relação entre estas duas nações ela é muito antiga. Com o Chile tornando-se o primeiro país sul-americano a estabelecer relações diplomáticas com a China em 1970 e a reconhecer a República Popular da China como a verdadeira China. Além disso, chilenos também se tornaram o primeiro país fora da Ásia a assinar um acordo livre de comércio com a China e que permite ao Chile exportar 98% dos seus produtos para a China com total insensão de impostos. E isto fez com que o comércio bilateral entre estas duas nações explodisse desde que o acordo foi assinado pondendo a 40% das exportações chilenas que é mais do dobro da participação dos Estados Unidos na sua economia segundo o Banco Central do Chile. E para acrescentar a China não é apenas o seu maior parceiro económico mas também o seu maior investidor estrangeiro. Mas pronto, voltando à questão central do vídeo o que é que esta relação tem feito para ajudar a população do cal? Um dos melhores exemplos que temos para ilustrar esta questão é a linha ferroviária e a alta velocidade de Santiago Vale Paraíso que é um plano de 2.5 mil milhões de dólares proposto por uma empresa chinesa onde o projeto irá conectar a capital de Santiago com a principal cidade portuária de Vale Paraíso e isto irá dar ao Chile um tempo de viagem de ponta a ponta apenas de 45 minutos cerca de metade do tempo que atualmente é necessário quando percorrido pela estrada. Este projeto não vem apenas economizar o tempo das pessoas mas também vai fornecer uma retransporte e descoação de produtos muito mais eficaz. E além de tudo isto a China também está a tratar e a construir novas estradas no país. Mas claro que tudo isto não pode ser feito de graça, né? Em troca, o Chile concedeu à China o direito de cobrar portagens nessas estradas construídas por eles. Assim como ao Chile a Argentina e o Panamá muitos outros países juntaram-se a esta iniciativa e aceitaram um capital chinês como a Bolívia que teve a construção e reparação de várias estradas e pontes feitas por empresas chinesas. Os projetos não apenas melhoram a conectividade das regiões mas também aumentam o comércio e outras trocas económicas. E a América Latina é uma mina de ouro para a China gera espaços e necessidades para investimentos chinês. E acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento mais de 60% da população da América Latina não tem acesso a uma infraestrutura digital de qualidade. E é aqui que entram novamente as empresas chinesas ansiosas para assinar projetos de desenvolvimento para acabar com este problema. Nós temos o exemplo da Huawei que é líder mundial em tecnologia 5G e está na frente da construção de redes 5G em toda a América Latina criando planos 5G no Chile, Peru, Brasil, Argentina e Colômbia. Além disso, no Brasil a Huawei financia mais de 2 mil estudantes todos os anos na Universidade de São Paulo. A empresa planeia também transformar Curitiba numa cidade inteligente 5G. A empresa também teve um papel muito importante no México onde fez uma parceria com o governo para construir a maior rede Wi-Fi pública da América Latina. Com isto tudo que eu disse podemos concluir que existe uma grande vontade nos países latino-americanos de fazerem parcerias com empresas chinesas aceitarem empréstimos e fazerem acordos com a China visando uma forma de conseguir suprir as necessidades da população. E podemos dizer que a maioria dos países beneficiam pelo menos por enquanto do desenvolvimento chinês na região seja por meio dos recentes projetos de infraestrutura ou pelo comércio bilateral a longo prazo com a China. Além disso, estas parcerias costumam ser mutuamente benéficas com os países sendo beneficiados pela construção de infraestruturas e projetos de tecnologia de muita qualidade enquanto a China tem permissão para aceder a vastos expósitos de minerais e de outros recursos naturais que são essenciais para a máquina de produção chinesa. Bem, eu espero que tu tenhas gostado do vídeo. Eu tentei ser o mais imparcial possível e apresentar o tema de uma forma mais abrangente. Fontes e sugestões vão estar na descrição para tu tirares a tua própria conclusão sobre tudo isto. Se tu gostaste deixa o teu like e inscreve-te no canal e partilha este vídeo para outras pessoas pessoas que tu saibas que vão ter interesse neste tipo de conteúdo. Ok? Obrigado e adeus.